Muito bem gente, aqui na cidade de Simões, no Piauí, neste momento está chegando a vacina do coronavírus. Está chegando aqui no veículo da Secretaria Municipal de Saúde, bem acompanhado pela viatura da Polícia Militar. Nós estamos aqui em frente à Unidade Mixta de Saúde. Hoje estamos aqui aguardando o prefeito da cidade de Simões, o senhor Zé Ulisses, está aqui. Primeira-dama, secretária de saúde, doutora Isa Mária. Aqui a Renata, coordenadora da Secretaria de Saúde. E a vacina está sendo entregue nas mãos da nossa primeira-dama secretária de saúde, Isa Mária Dantas, e aqui do nosso prefeito. Nosso prefeito Zé Ulisses, satisfação de receber o primeiro lote da vacina aqui em Simões. É uma satisfação receber aqui esse primeiro lote que está chegando ao município de Simões, onde vai ser especialmente o pessoal da saúde, o pessoal que está de frente à situação da Covid, e é um pessoal que realmente precisa desse apoio, deste momento, para que a gente possa ter eles mais tranquilos até para atender os que chegarem sintomáticos aqui no Hospital Municipal Zucam Batista. Muito bem, uma palavra aqui da nossa primeira-dama e secretária de saúde, doutora Isa Mária Dantas. Isa Mária, sua satisfação e sua alegria de receber o primeiro lote de vacina no município de Simões. A satisfação é muito grande, né? Estamos vivendo um momento histórico, muito esperado, e a gente já tem uns dez meses que espera por esse momento, e hoje estamos muito felizes por estar aqui vivendo este momento com muita alegria para trazer mais saúde para o nosso povo, com essa vacina. Obrigado. Muito bem, continuando aqui com o médico doutor Batista. Doutor Batista, o que dizer dessa chegada da vacina aqui no nosso município de Simões? Estava ansioso para que isso acontecesse, porque eu, como médico do município de Simões, da linha de frente, e até hoje não contraí o vírus, para mim é um momento de muita alegria, né, em ser vacinado neste momento. Muito bem. E uma satisfação também por ser, doutor Batista, ser o médico aqui mais velho do Hospital Zucam Batista, onde ele vai receber a primeira dose desta vacina, agora mesmo, neste momento aqui, na sala de vacina. Doutor Batista, o prefeito anuncia o senhor como o primeiro simonense a ser vacinado. É um prazer, prefeito. Eu te agradeço muito por isso, né, e que a nossa comunidade seja beneficiada no futuro, todos sejam vacinados. Com a enfermeira Bárbara, para saber a quantidade de vacina e a destinação deste lote. Nesta primeira remessa, o nosso município recebeu 91 doses, né, da vacina, e serão destinadas, como o prefeito já falou, aos trabalhadores de saúde da linha de frente. Muito bem. Vamos fazer aqui uma reapresentação das pessoas que receberam a vacina. Nós temos aqui o nosso motorista, Edson Félix. Tem aqui a técnica de enfermagem, Maísa. Nós temos aqui a enfermeira Emanuela Silva, que é a coordenadora de atenção básica do município. Temos aqui a enfermeira Bárbara, que é coordenadora da imunização do município. Município é o doutor Batista, o prefeito, a primeira dama, e aqui a coordenadora da Secretaria de Saúde, a enfermeira Renata Sulamita. Então, aplaudo, gente. Valeu, muito bem, muito obrigado aí. Chegada da vacina em Simões.